Música Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tudo bem graças a Deus Gente, seguindo a linha daquele vídeo de produtos baratinhos que eu já publiquei aqui no canal Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, dá uma conferida lá que eu dou uma dica Umas dicas de produtinhos pra cabelo, pra pele, de maquiagem Um precinho bom, barato, produtos legais, tá? Naquele precinho que a gente gosta, tá? Gente, seguindo essa linha, eu trouxe dois kitzinhos de produtos para o cabelo É uma marca nova, né? Relativamente nova no mercado, não é extremamente famosa Os produtos ainda estão sendo vendidos por um preço bem acessível Vou mostrar essa marca pra vocês Se você conhece, comenta aqui embaixo, tá? Pra você me dar também o teu relato sobre a marca Eu ainda não usei, não testei Porque eu queria trazer aqui primeiro, até mesmo pra saber se alguém conhece Eu dei uma pesquisada sobre a marca na internet E os relatos, né? As opiniões que eu ouvi com relação aos produtos Foram bem positivos, tá? Claro que sempre tem um aqui e outro ali A linha, ela já tem tudo É extremamente completa Shampoo, condicionador, máscara Creme para pentear Creme com enxágue, sem enxágue Entende tudo E tem uma caixa até que eu já meio que abri aqui Mas eu deixei pra abrir junto com vocês, tá? Ó, essa marca aqui, gente Super poderosa Claro Que eu peguei um kit especial Que é mais barato, né, gente? É Marba Não é tá aí atrás que é mais barato Shampoo, mais condicionador Nutrição em profundidade, gente E tá escrito aqui, ó Cachos sensacionais, hidratação profunda Esse kit eu comprei pra minha menina Que tem o cabelo muito ressecado Muito, mas muito Cabelo da cristal É muito seco Sim, é natural Geralmente crianças têm um cabelinho mais seco Por não desenvolverem ainda uma grande oleosidade Do corpíteo delas, né? Inclusive a cristal tem até um excesso de ressecamento na pele Ela usa um creme específico pra isso Mas enfim Isso também acontece no cabelinho dela Na tentativa de hidratar um pouco aquele cabelo E pra ajudar é muito fino O cabelo dela é muito fino O cabelo dela não veio crespo assim Com essa textura de cacho igual ao meu, né? O cabelo do pai dela é super liso Ele tem uns cachinhos só na ponta quando cresce E o meu é assim, mais pro crespo Então o cabelo dela veio com o cacho um pouquinho mais aberto E aí eu comprei esse aqui pra ela Ó, essa marca aqui, gente, ó Deixa eu focar Bom, olha aqui, ó É essa aqui, ó Tá? Super poderosa Caixas sensacionais Eu vou abrir aqui com vocês Aqui, ó Indicado para cabelos 4A, B e C É... Máximo de cachos definidos Hidratação molecular Nutrição em profundidade Brilho espelhado Anti-ressecamento Que é a intenção aqui no caso E toxidose Exclusivo efeito desembaraçante Facilita O penteado Aqui pra pentear o cabelo da minha filha, gente Só aquela escova Mágica Que também tem resenha dela aqui no canal, tá? Pra me ajudar Então vamos lá Ó Bem assim Tá? 300ml Deixa eu ver o cheirinho Nossa Hum... Muito bom Muito bom, gente Gostei Bem cheiroso O condicionador aqui E o shampoo deve ser o mesmo cheiro, né? Mesmo cheirinho Bem cheiroso Ó Esses dois aqui Pra cabelo ressecado E pra mim Eu peguei essa daqui Pra mim ainda vou falar o preço pra vocês, né? Essa aqui é a mesma marca, ó Super poderosa Esse aqui Esse aqui é o Caixa Sensacionais Esse aqui é o Volumex Que eu gosto de volume A Cristal não curte Ela gosta do cabelo dela Alinhadinho Eu gosto de volume Volumex Mel e Própolis Eu falei, olha Interessante Chapinha não traz felicidade Tá escrito aqui Eu discordo Traz sim Eu gosto do meu cabelo liso também Eu me sinto super poderosa também, tá? E a gente tem Antigamente a gente não tinha, né? Produtos que ajudavam aí as crespas e tal Então a gente tinha aquela cultura do liso, né? Hoje tem muito mais moças e rapazes Que assumem o seu crespo, o seu cacheado Porque a gente tem uma acessibilidade agora maior, né? Há produtos pra cabelos crespos e cacheados Antes a gente não tinha tanto, né? Eu mesma alisava Eu usei química no meu cabelo Anos Anos, anos Muitos anos Meu cabelo já foi Todo tipo que você pensava Eu teve todo o corte possível Porque você vai alisando, alisando Pondo química, química Aquilo vai arrebentando o cabelo Chega uma hora que eu fui Chega uma hora Que eu fiquei Maria João Ficou bem curtinho Que foi quando eu gravidei Passei pra transição capilar E hoje Hoje Assim, por enquanto Nesse momento Eu não tenho vontade nenhuma De alisar o meu cabelo Gosto muito do meu cabelo cacheado Quando eu tô com vontade Eu faço um escova Eu passo uma chapinha Tudo certo Que eu também gosto Mas eu acho que isso vai da pessoa Do estado de espírito Da pessoa Se você quer alisar Você alisa Fica cacheado Fica cacheada O importante é ser Feliz Mas Pra quem tem vontade De passar pela transição E tem medo Porque acha que não vai conseguir Finalizar Porque não vai ficar Legal Igual das outras meninas E tal Fica legal Viu Inclusive aqui no canal Eu ensino como finalizar O teu cabelo Crespo Cacheado Vou fazer Vou pegar outros tipos De finalizações Pra passar aqui Pras meninas E pros meninos Que tem cabelo cacheado Cabelo ondulado Também dá pra fazer Voltando Gente, eu falo demais, né? Pelo amor de Deus Ó Voltando Esse aqui é o Volumax Mel e Própolis Olha só Gente, tem cor de mel mesmo Olha só Gente, o trem tá cheio de mel mesmo Eu vou comer esse aqui Ai, muito bom Deixa eu ver a cor Pera aí Aqui, ó Certe Ó Gente Não, não é de comer Rosa Cheirinho de mel Cor de mel Mais cheiroso E esse aqui promete Dar volume no cabelo Tá? Máximo volume Black poderoso Mel e Própolis Nutrição Em Profundidade Máximo brilho Antirrassecamento também Exclusivo efeito Desembaraçante Facilita o penteado Também Igual o outro A diferença é que esse Alinha O cabelo E antirrassecamento Né? Esse não dá volume E esse promete O volume Né? E Nutrição profunda Antirrassecamento também Máximo brilho Então é a diferença entre eles Super Poderosa Veio esse kit Eu comprei Eu comprei o kit Tá? Kit promocional Tá? Geralmente eles fazem quando é lançamento de marca Né? Ó O meu Volume Gami E o da Cristalzenha Tá? E agora vamos Para O mais legal Gente Desses kits promocionais Que é o preço É Eu comprei esses dois kits No supermercado Aqui Tá? Eu Geralmente eu faço Minhas compras Em Naquele supermercado De atacadão Sabe que vende tudo de muito De grande Pronto É mais barato Né? Pra mim Pra minha família Né? Compensa Então lá No atacadão De supermercado Grandão Daqui De Poços de Caldas Eu comprei Esses dois kits É Cada um Por sete reais E setenta centavos Sete Sete reais E setenta centavos Geralmente Um shampoo Mais Convencional De marcas Mais É É Econômicas Já custa sete reais Então eu comprei O kit Os dois Por sete e setenta Tá bom? Encontrei Dessa mesma marca Em loja De cosmético Aqui Preço não muda Muito Tinha Em um Eu achei Por oito reais E outro Eu achei Por sete e oitenta Muda a cor de um real No máximo Um real As quantas centavos Enfim É Então é isso Então pelo que me parece O preço Em supermercado E em loja De cosméticos O preço não Tá muito Diferente Tá? Então tá aqui Gente A resenha Já ficou até grande O vídeo Dessa marca Pra vocês Tá? Super poderosa Se eu não achei Ainda Creme para pentear E máscara de hidratação Eu vou usar Eu vou começar a usar Vou começar a testar Pra falar pra vocês Mas eu quero ver Se eu acho Os produtos completos Né? A máscara de hidratação E o creme para pentear Né? Dessa marca aqui Né? Então vamos ver Se é bacana O cheiro Eu gostei E Gostei também Do que ela promete Né? Simples Básico E barato O mais importante Do shampoo É lavar a cabeça Lavar o teu couro cabeludo A gente não pode esquecer disso Então é isso gente Se você conhece Essa marquinha Coloca aqui embaixo Se você teve alguma experiência Positiva ou negativa Enfim Comenta aqui comigo Tô compartilhando com vocês Coisinhas novas Que saíram no mercado E baratas Porque a gente gosta De De poupar o bolso Né gente? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixem um gostei Tá? Ativa o sininho Dá as notificações Pra você receber Tudo que eu postar Por aqui Tá bom? Manda esse vídeo Pra um amigo seu Que quer economizar O que você já viu Falar sobre a marca Enfim E É isso gente Compartilha o vídeo Com aqueles que você Tem contato Pra gente divulgar O nosso canal O nosso canal bombar Beleza? Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau